Olá pessoal, eu sou o Robert Tomás do blog Sentimentos e Letras. Este é o segundo vídeo da minissérie de três vídeos nos quais eu estou abordando a depressão. Ele é intitulado O Homem em Depressão. O terceiro vídeo, que será o próximo e último vídeo da minissérie, é intitulado A Mulher em Depressão. O homem, quando está em depressão, ele apresenta praticamente os mesmos sintomas que a mulher. Não há diferença nos sintomas. Entretanto, o contexto no qual ele se insere para que haja o desencadeamento da depressão, ele é diferente da mulher. O homem, normalmente, tem esse problema como nas causas que eu falei no vídeo anterior, no vídeo 1. Que é de natureza hereditária, genética, ou ele sofreu, vivenciou um fato muito estressante ou traumático em algum momento da sua vida. A partir daí, ele vai começar a ter estados depressivos recorrentes. E o que acontece com o homem em particular? Quando não é o caso do fator genético, de natureza genética hereditária. O que leva um homem a ter depressão? A perder a felicidade que ele tinha? São alguns fatores. Por exemplo, a perda de um filho, que vai gerar o luto. A morte da esposa, quando é um casal que vive há muitos anos juntos, vivenciou muitas coisas, muitos momentos felizes, muitos momentos difíceis também. Um apoia o outro. Quando morre um dos dois, um velhinho ou a velhinha, ocorre o que? Uma perda. E a depressão é um estado posterior a uma perda. Então, essa perda é muito significativa. Por quê? Porque a partir do momento em que essa pessoa convivia com você, você teve um ganho, teve uma aquisição. Então, tomando mais claro, a nossa mente, o complexo da mente, ele funciona segundo um protocolo. O que é um protocolo? São regras. É um conjunto de regras, o protocolo. E qual é o protocolo do complexo mental, da nossa mente? São as aquisições e perdas. Na vida, sempre, nós estamos adquirindo alguma coisa ou perdendo. Só que no protocolo psíquico, o protocolo do complexo mental, as perdas, inexplicávelmente, segundo estudos, elas têm um peso maior do que as aquisições. Então, quando você casa, você traz uma pessoa para a tua vida. Então, você teve uma aquisição. Você começa a conviver com ela, tem um amor ao relacionamento. Então, existem aquisições. Ela vem te trazendo felicidade. Quando essa pessoa sai da tua vida, ocorre uma separação ou ela morre, ocorre uma perda. E essa perda, ela tem uma grandeza muito maior do que a aquisição. Então, a depressão, ela se baseia, ela se estrutura em cima dessa perda. Não da aquisição. A depressão, ela é irmanada à perda e não à aquisição. A aquisição, normalmente, ela traz felicidade, ela traz melhora na qualidade de vida. Então, o homem, quando perde um filho, ou se separa, ou perde o emprego, ou entra na andropausa, que é a menopausa masculina, todos esses aspectos podem desencadear a depressão. O homem ficar sem ânimo, sem energia, fatigado, ter dores de cabeça, a vida perder as cores, ele não sentir mais vontade de fazer as coisas que lhe traziam prazer, e começa a entrar num buraco sem fundo. Então, ele começa tudo pra ele, não tem valor, não tem vida, não tem paixão, ele perdeu o gosto pela vida. E isso pode levar ao suicídio, que é o último grau, o último degrau da depressão. Então, se você perceber em seu pai sintomas de depressão, você perceber em seu filho sintomas de depressão, alerta, cuidado, se aproxime dele, converse com ele, tente ajudá-lo, se for o caso, leve-o a um profissional da área de saúde, um psicólogo, um psicoterapeuta, pra que ele possa fazer uma avaliação e começar a iniciar um tratamento. A depressão é uma doença psicosomática. Ela apresenta sintomas no organismo, no corpo, mas a origem dela é no complexo mental, na mente da pessoa. Então, há necessidade que se faça um tratamento. Normalmente, o tratamento é multidisciplinar, abrange várias disciplinas. E eu, em função do estudo que eu venho fazendo há quase dois anos, eu vim escrevendo e juntando todo o estudo. E deu um trabalho, vamos dizer, quase uma monografia de aproximadamente 500 páginas. E eu estou tentando condensá-las num e-book menor para publicá-lo e compartilhar com vocês vários dados, informações, medidas, ações que vocês podem fazer para reduzir a depressão e ter uma melhor qualidade de vida, ter saúde, bem-estar e resgatar a felicidade perdida. Eu já adiantei alguma coisa, fiz um artigo com 10 dicas poderosas para reduzir a depressão que estão no artigo, cujo link está na parte aqui de cima. Para que você tenha acesso exclusivo, você clique no link, vai abrir uma página, você vai colocar o seu e-mail, vai lá na sua caixa de e-mail, confirma a sua assinatura do blog e vai ter acesso exclusivo a essas 10 dicas poderosas para reduzir a depressão. Elas vão te ajudar a reduzir, mas se caso você não senta progresso nisso aí, procure a ajuda de um profissional da área de saúde, da área psicológica. Tanto você como uma outra pessoa que você veja que ela apresenta os sintomas de depressão. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Espero te encontrar novamente no próximo e último vídeo, no terceiro vídeo, intitulado A Mulher em Depressão. E aproveite esse bônus que são as 10 dicas poderosas para reduzir a depressão. Até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho